Qual o melhor jogador com quem jogaste, Antunes? Totti. O que é que ele tinha de... Por muita coisa. Naquele momento em que eu fui para a Itália, provavelmente ele poderia ter sido o melhor jogador do mundo se tivesse mudado da Roma para o Real Madrid. E foi sempre fiel ao clube do coração dele. Tinha uma qualidade imensa, mas quis sempre manter-se ali e fazer uma carreira ali. E se tivesse mudado para o Real Madrid, provavelmente tinha ganho a Bola Douro naquele momento. E não a ganhou. Para mim, é uma referência. E para além de muitos outros em que eu joguei, respeito todos e gosto muito deles, mas para mim o Totti é o Totti.